Olha, o Pacaembu não existe mais. Neste fim de semana, no local tem o pavilhão Pacaembu, onde haverá show. Quem tem os detalhes é Maicon Mendes, que conversa conosco diretamente do local agora. O Maicon, boa tarde. Você está em parte da história gigantesca desta cidade e deste país também. Seja bem-vindo. Olá, Pioto. Boa tarde para você e boa tarde a todos à audiência da TV Jovem Pan News. Pois bem, estamos num palco de jogos memoráveis, de grandes atrações. O que não falta aqui no estádio do Pacaembu é história. E eu estou exatamente atrás daquele famoso tobocã, que não existe mais. Mas daqui a um tempo, todo esse espaço aqui vai ser aclamado pelo público, pois vai ter muitas atrações, vai ter história do Pacaembu também. E o Pacaembu está lançando agora um espaço atrativo para o público. E vai ter um show da Gal Costa para inaugurar esse estádio, inaugurar esse espaço, que é o espaço Pacaembu. Ao meu lado está aqui o CEO da concessionária Alegra Pacaembu, Eduardo Barella. Eduardo, muito bem-vindo aos prós e contras. Adalberto Pioto também está te mandando um abraço. Logo aqui atrás era o tobogã, que daqui a pouco não vai ser o tobogã mais. E logo ao lado já tem uma grande obra, porque o público já pode começar a frequentar o estádio do Pacaembu, porque vai ter o show da Gal Costa, um show para quase 3 mil pessoas. E eu queria que você desse todos esses detalhes para a audiência da TV Jovem Pan News. Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer receber os colegas da imprensa no Complexo do Pacaembu. De fato, a gente vai viver a partir de amanhã um momento muito importante para o projeto. Nós vamos inaugurar o Pavilhão Pacaembu dentro de um momento no qual nós estamos executando as obras de modernização do complexo. complexo esse que vai estar totalmente pronto a partir de janeiro de 2024. E o Pavilhão tem esse propósito de começar a dar um gostinho para a população de todo esse conteúdo que nós pretendemos trazer a partir de 2024. Conteúdo esse de cultura, de lazer e de mais esporte. Ou seja, trazer o futebol, mais futebol, mas também trazer outros esportes que acabaram ficando um pouco de fora nos últimos anos dentro do Pacaembu. Ou seja, potencializar o uso desse equipamento tão querido por todos os paulistanos. Então a gente está muito feliz de inaugurar o Pavilhão amanhã. E de fato, a população vai poder ter esse reencontro com o Pacaembu. Então esse momento é um momento muito importante e eu fico feliz aqui de recebê-los. Agora, é um espaço que cabe 9 mil pessoas, mas para esse show específico da Gal Costa são quase 3 mil espectadores. É uma grande expectativa da reabertura. E logo depois do show, esse espaço vai começar a abrigar novos shows para a população. É, na verdade é muito importante frisar que essa não é uma casa de espetáculos que vai abrigar somente shows. Nós queremos abrigar dentro do Pavilhão não só shows, mas também eventos esportivos e eventos culturais. Nós teremos aqui, por exemplo, do dia 1º ao dia 5 de junho, a ARPA, que é uma feira de arte que será organizada por nós, em conjunto com a MADI, que é uma feira de design que já está na sua nona edição. Essas duas feiras vão acontecer dentro do Pavilhão e nós também vamos ocupar toda a Praça Charles Miller com esculturas de artes de uma maneira toda gratuita à população. Ou seja, e é esse um pouco do espírito que nós pretendemos no projeto a partir de 2024. Nós vamos iniciar, num primeiro momento, com um show para 3 mil pessoas, até porque é a nossa primeira operação. Então a gente vai testar a operação, entender como é que a gente vai se sair. Obviamente a gente quer começar... A dinâmica mesmo do evento. A dinâmica é bastante, muito importante para nós, né? A gente quer que o Pacaembu seja de fato um local de experiência diferenciada para o público. Então a gente quer começar pequenininho, começar surpreendendo, ou seja, vamos começar pequenininho, vamos azeitar a operação. Eu acho que isso é muito importante. No nosso alvará de funcionamento já está previsto algumas formas de utilização desse pavilhão. Então a gente tem shows para até 8.500 pessoas, shows para sentados, convenção espinha de peixe, arenas esportivas ali dentro. Então a gente tem sete diferentes tipos de uso. Adalberto Pioto tem uma pergunta, eu vou transmitir aqui para o Barella. Pode falar, Pioto. Maicon, por gentileza, a grande reclamação dos moradores ali ao redor foi justamente de quando você tinha movimentação por causa dos jogos de futebol e do barulho também. Como agora vai ser uma casa de shows, uma casa de espetáculos, como é que eles estão lidando com isso? Há tecnologias novas para conter isso? E obviamente, ter uma casa de show do tamanho do Pacaembu pode ser muito bom para os moradores, porque isso movimenta o bairro, mas também eles reclamavam da parte problemática da ideia. Como é que eles estão lidando com isso? Alguma obra tecnológica tenta evitar um problema maior? Como é que está esse esse quesito especificamente? Transmissão de pensamento. Seria a minha próxima pergunta para o Eduardo Barella com relação à acústica dessa casa de eventos. Porque a gente sabe que ao redor aqui do bairro é um bairro completamente residencial. E vocês estão tomando cuidado com relação à acústica para que não deixe os vizinhos irritados? E existe tecnologia para isso? Qual que é a tecnologia que vocês estão implementando nesse momento, nesse espaço, com a inauguração agora do show com a Gal Costa? Eu imaginei que a pergunta era uma pergunta mais difícil, porque eu estou sem ponto e vi que era longo, hein, Piotr? Eu estou aqui, eu já saquei. Mas enfim, ela é difícil, mas ela é simples de responder. porque, na verdade, a gente está muito tranquilo com relação a isso, tá? Assim, eu quis aqui brincar com a pergunta justamente porque era uma pergunta que vem sempre, eu acho super natural e, de fato, assim, como gestor de um equipamento público, é nosso dever, de fato, fazer, estar pronto para responder esse tipo de pergunta. E a gente vem se preparando desde dezembro, quando nós tomamos a decisão de implantarmos o pavilhão, né, estarmos 100% prontos para poder, de fato, receber esses eventos. Então, o que nós estamos fazendo, né? Primeiro que nós preparamos o pavilhão com uma acústica, de fato, de alta tecnologia. Então, assim, a gente está com preparação acústica no forro, nas laterais, né? Todo o comando da mesa de som nos eventos proprietários, esse é um evento proprietário nosso que nós estamos operando. E mesmo nos eventos de terceiros, no caso da locação do espaço, nós não abriremos mão de comandar, por exemplo, o som, ele sempre será nosso, né? Nós faremos dessa maneira. E o principal, nós vamos ter, dentro do complexo, cinco pontos de medição para garantir que nós estaremos dentro dos limites de ruído permitido nesta região. Então, nós estamos muito, muito tranquilos que nós não vamos ter nenhum tipo de problema com relação ao limite permitido de decibéis. e a gente acredita que a gente vai ter essa relação muito harmônica com o bairro. E, principalmente, eu acho que vai ser importante esse período de 18 meses, porque o pavilhão vai ficar aberto até outubro de 23, a gente reforçar essa atuação conjunta, porque isso vai ser muito importante para a valorização do bairro. conversamos com Eduardo Barella, CEO da Alegra Paquembu, dando todos os detalhes dessa inauguração para chamar esse público de um modo geral para começar a reconhecer o novo Paquembu. E, com isso, vai ter um show de abertura da Gal Costa para mais de 2.700 pessoas. Esse espaço cabe ao todo mais de 9 mil espectadores. É a garantia de um público e também de um evento de muita qualidade aqui no estádio. Agora, Complexo do Paquembu, Pioto.